Olá, queridos! Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a atividade número 27. Tem um textinho aí, logo no início. Olá, eu sou Summer. Eu sou da China. Lá na China, eles têm esse uso e custo de colocar o nome da natureza nas pessoas. Summer é verão. É o nome dela. Eu sou Summer, eu sou verão. Eu sou da China. Oi, pessoal! Eu sou Cher, Cher Apiord, Cher Aponte, de Pakistan. Meu nome é Rilley Anderson. Eu sou de Minnesota. Minnesota, né? Americano, né? Meu nome é Akila Anderson. E eu sou 11 anos de idade. Ela tem aí 11 anos de idade. Como está indo? Como as coisas estão indo? Agora, como está indo? What are you doing? Se how, provavelmente esteja errado. Mesmo que seja um uso popular, um uso comum, ninguém vai falar como está você fazendo. Vai falar o que você está fazendo, né? Então, seria What are you doing? Se how, provavelmente... Com certeza está errado. Eu não vi essa forma assim como a mãe. Não sei que a língua muda o tempo todo, não é? De acordo com as frases acima, identifique, copie, preencha essa tabela baixa, olha lá. Você tem o Subject, Announce to be verbs, o verbo to be, am, subtype, na forma afirmativa, você vai pegar o I e o M e colocar junto, I am é afirmativo, Contracted for, você vai pegar o I e colocar o apóstrofo, tirar o I e colocar o M, I am conforme está no texto lá em cima. Interrogative form, você coloca o verbo to be, na frente do sujeito, antes do sujeito, primeiro lugar to be, depois do sujeito, você inventeu, você fez a palavra, interrogative, interrogative form, e o adjective, possessive, possessive adjective, que tem lá em cima, é só um I, na primeira pessoa. Mas eu coloquei, o professor Moisés colocou uma tabelinha lá em baixo do meu livro do Angus Grammar, que está aqui no Brasil, e para vocês fazerem todas as, olhar lá na tabelinha e fazer todas as pessoas, eu quero que vocês façam todas as pessoas, ele está pedindo para fazer só o primeiro, mas eu gostaria que vocês fizessem todas as pessoas. aí nós temos a Marta, que é a current country, o país que ela mora atualmente, Russian, Rússia, na Rússia também. Oi, meu nome é Marta, eu tenho 12 anos, eu sou de Rússia, eu gosto de gravar em esportes, música, cinema e animais. Eu gosto de gravar em esportes, música, cinema e animais. Animais, né? Animais, né? Animais. I really want to learn anything, eu realmente quero aprender inglês. And me, if you can't see. Coloca ali uma grafia antiga, né? Que depois se transformava em motion. O motion já vem pronto. E aí você, embaixo tem fill in the blanks. Fill in the blanks. Você vai preencher os espaços em branco. The girl's age. A idade da garota. The girl's nationality. A nacionalidade dela não está aí, não é só o país, tá? Por exemplo, a médica americana, o Brasil brasileiro, né? Brazil, Brazilian, American. Então está aí. Então, rush. Mas como que é a nacionalidade desse país? Vai pesquisar isso daí? Uma palavrinha para você pesquisar pelo momento. What she wants. O que ela quer. Está lá, né? Você vai preencher tudo em inglês. Que você vai tirar do texto que está em inglês. Colocar aqui. Meet new friends. A greeting. A greeting. A greeting é uma saudação. Que saudação que ela deu lá no texto. Uma saudação quando você chega. Hi. Está lá. Quatro. O texto lá em cima. Ainda continuando com o texto lá em cima. Marta gosta de. Você escolhe A, B, C, D. Que agora está em português. Você vai ver em inglês lá. E marca aqui o português porque ela gosta. Ler esporte, música, cinema, animais. Dançar esporte, música, cinema, animais. E aí você marca uma das letrinhas aí. Complete as frases com o verbo to be apropriado. Am is e are. Vocês podem olhar na tabela lá embaixo novamente. Para ajudá-los a preencher isso daí. She é am is or. They é am is or. Cabelinha mostra. Seis. Agora não fill the blanks também. Escreva no caderno alternativo que completa a frase abaixo. Na forma negativa. Se é o they. Você vai colocar o they is not. They am not. Ou they are not. Não precisa colocar na forma. Em contracted form. Na forma contratada. Tá bom? Mas a tabelinha também. Embora não tenha a forma negativa. Mas tem qual é o verbo que você busca pra ver. Qual é a tabelinha que você vai marcar. Como é que você coloca aí. Esquece que não tem. Tem que dar um nó sempre na frente do verbo, né? Porque aqui no Brasil lá no norte eles falam é não, foi não, né? Eles colocam um adverbio negativo na frente do verbo aqui em São Paulo. Eles falam não é, não vou, mas lá eles invertem. Na América eles invertem também. Eles não falam not is, eles falam is not, am not, are not. Parece que é tudo do norte, né? Bom. Aqui na terceira parte eu falo da tabelinha. E espero que vocês tenham aí a boa atividade. Que consigam fazer sem dificuldade alguma. Valeu. Fiquem com Deus e sigo ele.